Música Agora eu vou escolher pra gente, como é que está a dúvida? Uh, uh, uh... Como é que está? Não, Zé, vou deixar aí, Zé. Também parece... É pior, sei que é... Bom, meus primos, eu já nem sei como é que isto faz, que eu já algo é que conheço tudo e não gravo um vlog. Há uma carrada de tempo. Mas eu acho que era mais ou menos assim. Como é que é o Maltinho daqui com o Macilio Zé Henrique da Fazer? Estou aqui com os meus primos, Zé. E hoje está aqui o grande desafio. Como é que é, primo? Está tudo bem ou não? Vamos para avançar. Zé Zóquias, eu vim aqui gravar uma reação e o segundo, o privilégio de gravar o segundo episódio do Café com Mel dos meus amigos. É Café com Mel, Zé? É Café com Mel. E fiquei a gostar do Café com Mel. Awesome 10. Não percam, links na descrição, nos priminhos, daquelas informações todas. O que é que eu vim aqui fazer, amigo? As famosas, as dolorosas, o Paki Challenge. Eu trouxe três, mas aqui houve um que já se morreu da cueca e diz-te ao Papi que é a minha cena e tenho lá o braço da criança pois fica de fora e vai não sei o quê. É alergia. É alergia mesmo a minha religião. Então, parece que passou ao seu o Yuri passa à parte. Basicamente, o que é que é isto? Vocês sabem? Eu tenho uma noção de vi coisas no canto. Quando tu me falaste assim deixa eu só pesquisar aqui um bocadinho no YouTube. Só para não ser apanhado tipo ah, eu vou sair no currículo para poupar o braço ao culo. Eu quando vi, pensei, se calhar vou ser que bom o Yuri e vou também abandonar o barco. Mas depois, de ver os vídeos? Eu vi os vídeos e pensei assim, boa decisão. Boa decisão que eu tive. E pensaste assim, ainda bem que somos dois. Um vai assumir os vídeos. Deixem-me só dizer isto, só para não... Eu se me dissesse assim, olha, se chegasses aqui, Yuri, o desafio é o mais picante que houver na casa do Rui para comer. Eu não comia. Frango com picante? Não consigo. Pronto, basicamente um já abandonou o barco. Fraco. O mais picante do mundo. Bom, basicamente isto é apenas uma batata. Eu nunca provei. É apenas uma batata. A fábrica que se chama Paki, para batatas normais que vocês compram. Normalmente não compram um gago de pé. É lá dos americanos. Basicamente eles fecham a fábrica só para fazer isto. E antes da fábrica fechar, já está esgotada a remessa que vão fabricar. Basicamente isto é feito com a malagueta, a malagueta, o fruto que chama Carolina Ripper, que é chamada o rabo do diabo, que é a mais picante do mundo. Eu reparei numa coisa que tem forma de caixão. Tem forma de caixão. O que é que será? Bom, basicamente esta Carolina Ripper é a mais picante de todas. Como é que se sabe? Porque existe uma escala chamada a escala Scoville, que o Zé que inventou a escala chama Scoville. Basicamente, para vocês terem só uma ideia, Zé, a nossa malagueta são 90 mil de ardência na escala de Scoville. Estas são 3 milhões e meio. Ah, fácil. Mas vai ser bacana para vocês, vai ser fixe. Eu confesso, estou muito nervoso, porque já não faço um desafio de ficando uma cada tempo. Eu tenho aquela unha da... Ah, também toma. Vamos nos abençar. Eu estou aqui conversando. Eu não sei se ele merece. Não, não, não. Não sei se ele merece. Nem quero. Basicamente, o aspecto da situation e traz apenas cá dentro uma batata só. Uma chips. Olhem aqui. Sabes o caminho para o hospital. Sei, sei. Eu estou cá para isso. Eu estou cá para isso. Eu acho que o desafio é metê-la na boca. A partir que metes na boca, ele vai meter o telemóvel a contar o tempo. Ah, vamos ter a boca. São 5 minutos. É 5 minutos. É 5 minutos. Não, aliás, não é 5 minutos com ela na boca. Acho que tens de mastigar durante 30 segundos. 30 segundos a mastigar. Engoles e depois tens de aguentar 5 minutos para cumprir-te o challenge para dizer que sobreviveste. Ok, então... E depois, a seguir daí, fazes o que quiseres. Cortas a língua... Mas digo-te já que eu tenho coragem para pôr isto a contar. Diz-me a cena. Tenho coragem. 30 segundos para estar com ela a mastigar para engolir. E depois tenho 5 minutos para... Não, não. Depois vamos para o 4 minutos e meio porque já está a contar 30 segundos a... Ah, ok, ok, senhor. Não é? Acho que não é por causa disso. É, grandes frouxes. Só pegaram 4 minutos e meio. Digo eu, não sei. Ok. Bom, vamos mostrá-lo. Eu tenho curiosidade de só ver em vídeos. E havia duas versões. Havia uma versão mais clara, mais bonitinha, mais laranjinha. E parece que esta última versão é mesmo para matar. Ok. E a gente vai ver qual é o aspecto dela. Pois ela é assim escurinha, não é? Ah, pois é. Vê lá se não está lá mais nada, cara. Ah, preta. Não, não. Podia já vir com uma dentada que eu não importava. Não tinha muito a gosto. Ai, é assim. Deixa eu ver se posso cheirar. Isso vai ser muito bom. Dá-lhe só. Dá-lhe só assim. Não quero. Não quero. Não quero porque a minha religião não permite. Ai, a força disto. Já sentiste a força disto cheiro? Não é pequena. Quando eu puder pôr a contar, digam. Zezaucas. O que é que tu achas? É a tua contagem. Tenho carro. Tenho gasolina. Ah, nossa. Um, dois. Vai, Yuri. Está a contar. Um, dois, três. Olha, mas foi um gostinho que eu não sei. Porque eu nem vos posso... Muito bacanas os dois. Iá, iá. Eu meio acho rica. Vocês são bem... Era um bem bacana. Tem pó, não é? Não é? 30 segundos. Está, está. 30 segundos. Dá-lá. Está a 23. Rica. Não estás com pressa, então? 27. 28. 29. 30 segundos. Eles já estão. Parabéns. É picante. Rui, pareces. É que eu curtiria continuar com o nosso canal. É? Fala. Estás muito bem, Henrique? É? Estás muito bem. Estás muito bem. Pronto. Ainda não atingi um minuto. É cinco que têm. É. O que é que tu dás a chave? Agora é que ela escou o pé junto. Não escou? Chegou. 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 Chegou lá em baixo. É? Agora é que ela escou o pé junto. Como é que está a tua língua? Oh! Parece que está bacana. Oh! Querem gelar. É só a partir dos cinco, não é? O gelado e assim. Não pode apanhar ar. Apanhar ar não ajuda. Isto é mesmo certo. Não toques pôr-me por cá. Será alguma coisa? É uma boa ideia. Foda-se. É, desculpa. Pode ser, Zé. Vá o tu dois. Eu também acho que estão assim um bocado de maricas. Só por causa de um contentezinho. Zé, diz-nos só o tempo quando tiver uma cena que é bacana. Não, não já. Ainda tenho a falta de boia, pá. Tá, tá. Eu estou igual, olha. Vou tirar os óculos para o teu vídeo. Estás emocionado, Rui. Diz, não dá vontade de chorar. Estou quando vejo batatas. Estou a ver aqui uma lagrimita a cair. Eu quando vejo batatas... Vocês já provaram aquelas camponeses? Ai meu Deus. A cena entrou o pé junto. Estás a chorar. Estás a chorar. Parece que queres-te arrancar a boca. A língua, não é? Parece que queres-te arrancar a boca. Se não sabe, estamos compreendido até ao fim ou não? É? Sim. Vai faltar a voz. Não, mas eu falo. Está tudo bem. É assim. Sabe o que é que parece? Coste-me para a boca. É que parece. Tiveram tamar para a língua, não é? Fizeram com uma cena muito a boca língua. Que estupidez vocês foram a fazer. Nós costumamos gozar que os youtubers faziam isto. Carininhos, deixem-se para lá porque a gente vai chegar à memória mal. Não. Malta, temos aqui que publicar o Serreir Bardas connosco. Conta-te se não está com muita força. Não. Tu aguentas? Daram só o tempo. Está a três. Faltam dois minutos. Estamos juntos ou não? Ok. Não me parece. É a pior cena que eu fiz até hoje. Desafio. A minha voz muito boa. Mas é. Tu vais estar engraçado. Eu acho que vocês estão... Aguentar. Pois é. Pois é. Eles não mentiram. É só um conceito. Ei, eu não vou estar com todos os que estão rindo. Olha. Não, não me lembro. É só um conceito. Não, costumou o barco. Não, deixa eu estar a ver. Olha, espera aí que aquilo está... Ah, já está. Quando me metemos geladinho na boca vai ser tão normal. Vai ser bom. Sabes o que é que me dá gozo resistir a isto? É saber como vou fazer isto quando vais fazer. Vai. Vai, vai, vai. Vai... Vai, vai. Portanto, acho que sim. Respirar, consegue. Então vais passar tão mal. 10 eurozinho. Vais passar tão mal. Vais tão mal. Olha, grande abraço, Tyson. Consegues me trazer, se calhar, um baulinho só para a agenda para dar a seu livro para dentro do baulo? Já. Por favor. Para não estar a divulgar completa, constantemente, os três minutos que eu ouvi-los digo, eu não sei. Mas eu gosto de educação, quer. Ele podia ter que expir para o chão. É a minha vontade, juro. É a minha vontade. Estou cheio de vontade. Vocês, o que é que tu vai achar, pessoal aí? Pessoal que está a assistir, o que é que tu vai achar? Vais ver a vida de uma maneira diferente. Está bacana? Pois, está a chorar, pai, não é? Vocês, se calhar, têm pensado que isso iria ser mais divertido, não é? Não, está a chorar. Olha, é o rico, pessoal. Ali, se calhar ali, Zé. Olha ali. Vai ali. E para cima do chapéu dos primos era o ideal. Por não? Aí, Zé, olha. Pois. Olha. Acosto bem. Não, mas está bacana. Não, Zé, não deixe chegar aí, velho. Não deixe chegar aí. Não deixe, falta pouco, Zé. Acredito. Quanto é que falta, velho? Quer conquistar este chapéu daqui? Falta 30 segundos, já. E vão conseguir, pai. Ai, meu Deus do céu. Me ligam, é que isto não vale a pena. Traz as tacinhas já para o pé da gente. Quando bater as avisas. Traz as tacinhas. Mas não posso levar a câmara, não é? Não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Tá, tacinhas. Tá, tacinhas. Ai, meu Deus do céu. Então, tá tudo bem. Ai, o que é que eu fui fazer com a minha vida? Olha, o que é que eu fui fazer com a minha vida? Olha, eu vim aqui já. Pera aí, cara. 5, 3, 2, 1, 6, 3, 2, 1. Pá, mas foi boa decisão. Este vídeo, acho que foi. Sim, o que é o tempo que eu esperava é ver. Dá uma pena. Ah, sério. Ai, adeus. Coitadinho que tinha, velho. Ah, eu dou outra vez. Eu sou desanioso, já. Não. Não, eu já tá com o papel, é? Tá com o tomo. Obrigado, Iri. Não, eu tô cá para isso. Acho que é a primeira vez que hoje eu ouvi. Essa é uma coisa muito difícil. Sim, eu ia chorar. A chorar, não é? Aí, meu Deus do céu. Muito obrigado. Sim, sim, sim. Meu Deus do céu. Pai, já provei umas camponesas muito boas para vocês sempre experimentar que aquilo... Eu já tremei mesmo por mim. É. Eu tenho muito esta tendência... É para tremer. Ai, mas... Os lados aliviam. Zero, né? Zero? Ele diz que é zero, ele diz que sim. Isto é dependendo. A ti dá. Ah, não é? Vai ter que ter a chá da boca, não é? A cola não está na boca. Ai... Não, não. Mas vamos. Estou a ser um bocado mariquilhinhos. Não. Está bom. Não, não. Só por causa de uma batata, não é? O que é que vocês acham? Por causa de uma batatinha? Estou aqui com um beco... Ah, nem como, porque é para não enfurrasse. 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 É para pensar sem desfiro. O punch nem é quando estás a investigar. É quando engole. Não é? Meu Deus, a luba está toda a mamada, né? Não fiz o gelado na boca. Não deixes ter gelado na boca. Espero que tu recebas tipo mais de 5 mil euros por este vídeo. Eu gostava. Eu gostava. Quero mais? Também eu. Quero mais. Quero que traz muito gelado. Vamos pegar. O gelado deve ser muito bom. Peraí, traz a taça, traz a bayouli. Dá-me aí leite. Diga-te leite? Peraí. Onde é que está leite? É dos primos. É dos primos. Toma. Olha aí. Aí está... Olha lá. Estou com uma moeda noernas vocês. Hum. Não relaxa. Guardanapo. Guardanapo. A língua está toda maluco. Sol guardanapos. É aí que eu estou a pedir a produção. Mas está a custar. Dá-me lá isso, ó Iuri. Demora. Demora porque a língua está cheia. Só para vos tranquilizar um bocado. Eu vi um vídeo deste. O pessoal estava a fazer o bem com vocês. E depois aparecia assim no vídeo. Uma hora depois. E o pessoal estava deitado no chão. Não sei. Mas não quer dizer que vai acontecer. Olha. Já estás a sentir um pancho no estômago? Já está no estômago agora. Para no estômago. É a primeira vez que tu tens a certeza que a comida vai para o estômago. Precisa de mais alguma coisa. Sabe do que é que me está a causa do pânico? Contra outra medo. Outra medo. É, infelizmente, outra medo. Leuzão. Desculpa, mano. Nós demorcemos. Nós demorcemos. Agarra aí, Zé. É aí que eu vou lhe dar. Não? Fica um para cada, pá. Não, mano. É sério. A sério? Dei, Zé. Que careta. Olha aqui, Zé. Amarece o cachco colico? Melhinhos, quero ver estes likes a estourar de maneira séria a ir a selar. A sério, não estou a brincar, Zé. Não façam isto. Não, Zé, não façam isto. A sério, não façam isto, volto a dizer. Porquê puxas? Mesmo para fechar. O que é que estás a sentir? Se eu te dissesse, olha, vamos fazer um desafio para a semana. Para a próxima vez isto. Não fazias. Também está na tua língua. Só dói a pá deles. Vou dizer. Bora, bora. Simples. Uma mão aqui, assim, a apertar. É a galote. Isso é perigoso. E se acontece, tu come essa malagueta pura. Ela fecha-te a galote e podes morrer. Pronto. Mas também não estejas agora preocupado com isso. Que não. Zé, canal dos primos. Um lindo obrigado a todos. Eu trago muito mais qualquer coisa. Se o piorar, eu trago. É meu. Tchau.